Oi, senhores! Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo virando a... Vandinha! Que na verdade é Wednesday, que significa quarta-feira. Significa quarta-feira? Sim, mas não é quarta-feira. Xenx! Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday... Muito bem! Palmas para Vandinha! Quarta-feira, segunda, terça, quarta! Não! Sunday, Monday... A sábado? Não, domingo... Domingo, segunda, terça, quarta! Então, fofinhos, hoje... Eu vou me transformar na Vandinha! Na Vandinha! Mas a Maia já tem um vídeo lá no TikTok, que ela fez do ano passado... Ano passado, que é... Que a gente vai colocar aqui sem a música, né? Porque senão o YouTube... Não music no YouTube... E já tava no... A gente vai colocar aqui pra vocês assistirem também... Agora a gente vai pegar lá no TikTok pra botar pra cá... Isso, mas não se esqueça de deixar um... Likezão! Eu tenho a meta de likes! Qual? Duzentos mil likes! Duzent... Ai, vou desmaiar! E também eu tenho uma meta pra vocês... Duvido vocês deixarem um like de olhos fechados! Ai, eu duvido também! Cinco... Quatro... Três... Dois... Um! Duzentos mil likes! Uhul! Mas aí, olha só... Aí o que a gente vai fazer? A gente tem uma fantasia antiga... É! Dona passado! Dona passado eu fiz! E também a gente fez uma enquete no Instagram... Como é a Maia? Faz lágrimas de... De estrelas! Sabe por quê, gente? A Maia... Queria usar... Vamos lá, não precisa guardar roupa, vamos! Então, enquanto isso eu vou atrás dela... Pera aí... A gente vai pegar aqui a fantasia antiga... Tá aqui? Ó, vai! Não tá aí não, tá do outro lado! Botei lá naquele ladinho lá! Vai pegar a fantasia antiga da Maia... Aqui, ó... Tá aqui... Junto com a meia calça... Aí o que acontece? Ela queria usar... Essa meia calça aqui... Calça! Que é uma calça! Só que a enquete deu... Curar! Que é arrastão! Vamos voltar lá pra... Ai! Que é meia calça arrastão! O nome! Vamos lá, para aqui, ó! Vamos para aqui! Eu tenho um desafio pra mamãe e eu! Quem chega primeiro a encostar na madeira do sofá... Vem! Então vai! Um, dois, três e... Ah! Olha que você foi muito rápida! E aí, então... A gente vai começar a transformação da Maia... Mostra aí! A meia... E a gente tem esse vestido aqui... Que é da Vandinha... Na verdade, a Vandinha é criança! É, mas você é... Maia Lima, Wednesday, criança! E a meia... Aí a gente vai procurar um sapato preto... Um sapato preto que eu vou pegar! Você tem? Então, peraí, gente! Já volta com ela já transformada, hein, gente! Se prepare! Fofinhos! Olha aqui a Vandinha! Estava escondida? Não! Olha só o look da gata! Vem pra cá, cada luz! Ó, fica aqui! Vamos mostrar o look completo! Peraí! Vou filmar assim, ó... Do pezinho! Faz o estalo agora! Ó, ficou Vandinha! Tá até séria, gente! Vandinha! Maia Lima! Gente, eu não vi uma muita coisa que ela faz? No... Na série? Na série! Tem um negócio assim... Aí ela lê e escreve! Aí, não, eu tenho um pássaro que tá quase assim levantada! Aí ela aparece... Olha! Alerta de spoiler! Agora ela faz assim, ó... É alerta de spoiler! Alerta de spoiler! Alerta de spoiler! Alerta de spoiler! Mas olha só, você vai ser a primeira Maia Lima Vandinha sem dente! E? Com dente mole! Você é a primeira Maia Lima Vandinha com dente mole sem dente! Eu vou passar a maquiagem! E é! Fica faltando a maquiagem! Eu posso passar aquele pãozinho branco? Vamos então fazer o seguinte, vamos colocar agora a maquiagem... Sim, eu trago! Pra você fazer o ar pálido da Vandinha... Eu passo o pálido que eu sei mais que eu passo bastante do pálido! Do pálido e um batonzinho... Preto! Uma sombra... Poxa! Nossa, você já sabe tudo! Já sabe tudo! E aqui o marronzinho, clarinho, clarinho, né? Nossa! Então vamos lá pegar essa maquiagem... Para fazer tudo! E a gente já volta, Maia! Faz assim, ó... Tchum! Fofinhos! Agora a gente tá aqui, olha... Fazendo a maquiagem... Ó como ela tá ficando pálida! Mostra o que que é! É um pancake o nome disso! É uma... Tipo um assim... Um pó de arroz, só que branco, né? Um pózinho! Aí ela vai passando no rosto... Mostra pra cá, mostra pra cá! Ó, como fica pálida! E aí... A gente já vai terminar a maquiagem! Falta o batonzinho... A sombra, né? Uhum! Que a Maia já escolheu! Ela vai usar essa paleta aqui... Vip! Vip? Minha paleta é vip! Ah, tá! Eu comprei mesmo! Ó, essa paleta aqui que ela vai usar... Olha, essa paleta aqui que ela vai usar... Olha, essa paleta é sombra! E... 28 cores! Isso! Esse batonzinho aqui preto! Fica muito forte! É! Ah, gente! Então, essa paleta... Tá muito difícil! Estou vendo, ó! Estou maravilhosa! Branca a cara! Você tá passando fandinha até nas princesas? Hã? Fandinha! Fandinha não! Fandinha! Então, daqui a pouco a gente já volta! Ela já tá com o look quase completo! Ela tá com a roupa... O sapato preto... É, né? Mas aí falta só... Ah, o look é verdade! Falta só a maquiagem! A make! A make! Gente, olha como eu faço! Eu deixo assim fechada e dou um tapinha! Aí eu abro... Aí sai branquinha! Aí ela passa no rosto! Às vezes eu faço isso! A maia lima, a vandinha, ficou pronta! Cadê a sua cara de mau agora? Gente, vamos mostrar agora tudo completo! Look, maquiagem... Tem que fazer agora... Vandinha mesmo, ó! Vou mostrar pra vocês, gente! E aí, fofinhos? Nossa! O que que vocês acharam da transformação da Maia Lima... Vandinha! Quarta-feira! Maia Lima, quarta-feira! Quarta! Maia Lima... Olha, gente! Olha a maquiagem... Olha o make como ficou, ó! Tá vendo? Aqui embaixo, ó! Bem o olhar cansado! A sombra, o batom black! Ficou perfeito, Maia! Aí agora faz a dança! Como é que é a dança? Faz só uma parte! Assim! Que ela faz uma parte, assim, ó! Do braço, aí olha pra cima! Fofinho, gente! Eu já sei todas! Você sabe todas? Assim! Ah, você não sabe qual é a parte por parte, né? Ah, a parte por parte! Às vezes eu assisto... Hum, entendi! Mas eu sei parte por parte! Olha, quem ainda não assistiu... Vandinha! Vai no Netflix! Vai no Netflix, porque a Maia já tá assistindo a segunda vez! A primeira temporada! Porque é a segunda temporada só em fevereiro! Aí a Maia vai ficar com cara de... Não, não, não! Tristeza! Tristeza você! Tisteza! Eu vou comer aqui, ó! Tisteza! Cadê a? Tisteza, ó! Cara de tisteza! Então, muitos beijos! Tchau, tchau! Não beija não com essa cara! Vou beijar, tá? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, nenenzinha! Tchau, nenenzinha! Tchau, Enes de... Tchau, quarta-feira! Ah, que bom! Tô gravando! Entendi! Tira a foto! Peraí que eu vou botar a foto! Tchau! Eu finge! Esse é o último vídeo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!